Vai indiozinho, estou torcendo por vocês. Faz os indios do Brasil, hein? Fecha a guarda. Boa, moleque! Boa, moleque! Boa, moleque! Vai, índio! Vai, Marcelo! Tem outra mão, Bungal! Está dando contra mão! Marcelo, vamos lá, amor! Vai, Marcelo! Vale, Capotano! Vale, Capotano! Ao índio, mano! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, mobiliza! Se cair no chão, mobiliza! Dá pra rola, dá pra rola! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!